Abertura 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 Josip MVP Esse é o principal elemento do shopping. O shopping é sempre em uma direção. A direção. A direção. A direção. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para o hotel? Hoje ou apenas o dia? Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto